Eu não sei, não sei porquê te foste agora De foste embora, sei-me dizer ontem a lei Eu não sei, não sei porquê te foste embora De foste embora, sei-me dizer ontem a lei Deixaste-me, deixaste-me ficar seguida Ficar seguida, derraste os meus olhos nos teus Deixaste-me, deixaste-me ficar seguida Ficar seguida, derraste os meus olhos nos teus Pus teus olhos são brilhantes Sem brilhantes aos meus olhos e o seu bem Os meus olhos são brilhantes Sem brilhantes aos luteiros do céu Sem brilhantes aos meus olhos 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 Que os meus olhos abandonam Tomei os olhos encalmadores, tanto traidores, que de fim serão sofrer. E agora tenho, com todo o empenho, os olhos castanhos, os alunos quero viver. E agora tenho, com todo o empenho, os olhos castanhos, os alunos quero viver. E agora tenho, com todo o empenho. E agora tenho, com todo o empenho, os alunos quero viver. Morte que mataste lida, mata-me a mim que sofreu. Mata-me com os mesmos tempos, com que adirá morrer. Morte que mataste. 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 Amém. 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 Sai de casa, vem para a rua, vem soltar essa solidão, sai de casa, vem para a rua, vem soltar essa solidão, limpa a alma, deixa a nua, faz também ao coração, limpa a alma, deixa a nua, faz também ao coração. Abre a porta da tua mente e barra a rua da amargura, abre a porta da tua mente e barra a rua da amargura, vem sorrir, junta-te a gente, que a tristeza essa tem cura. Vem sorrir, junta-te a gente, que a tristeza essa tem cura. Não te entregues à solidão, que não é boa companheira. Não te entregues à solidão, que não é boa companheira. Faz sorrir o teu coração, faz sorrir o teu coração, faz sorrir o teu coração, viva a vida à tua maneira. Não ligues às más línguas, pois são um contrafeito. Gente de falas mansinhas, maldade cravada no peito. Gente de falas mansinhas, maldade cravada no peito. O ódio e a discórdia vivem junto com a maldade. Que Deus tenha misericórdia e nos afaste da falsidade. Que Deus tenha misericórdia e nos afaste da falsidade. Em paz viva a tua vida, nós estamos de passagem. Em paz.